12, 12, 12 horas e 34 minutos, você que tem doutorado se esperta que eu vou trazer uma dica pra você, vem cá comigo. Atenção, atenção, que a gente está trazendo pra você uma super novidade, é a mais nova empresa de empréstimo, é a Gold Credit, uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia, lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito, é isso mesmo que você ouviu, você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito, realizamos empréstimos de qualquer valor e a Gold Credit também parcelem até 12 vezes no cartão, dinheiro na hora e sem burocracia é na Gold Credit, então não perca mais tempo, vá agora mesmo na unidade que fica na rua Marcílio Dias, número 308 lá no centro, ou entre em contato pelos telefones, deixa logo gravado aí no seu celular, 98211 8709, e pra você que mora no interior e não consegue chegar até uma das lojas da Gold Credit, você pode fazer empréstimos pelo WhatsApp, o WhatsApp é 99350-5931, Gold Credit. 12h35, vamos lá logo ao vivo falar, vamos logo falar com a Elane Castro, que a Elane está lá na Glória, nesse momento está estivendo muito na cidade, viu, está no mercado da Glória e vai trazer a denúncia da comunidade da Zona Oeste, vai Elane Castro. Oi Marcia, nós estamos na comunidade porque o programa da comunidade é assim, a gente vem saber os problemas que os nossos populares estão enfrentando, que os nossos comunitários estão enfrentando, nós estamos no bairro da Glória, precisamente aqui no mercado municipal que teve início aqui uma obra, os nossos comunitários estão falando que teve início uma obra, essa obra não foi terminada e está prejudicando até mesmo o movimento aqui do mercado. Eu estou com o Helri, que ele é o presidente aqui do bairro, vai contar pra gente essa história. O mercado da Glória, ele só teve durante todo esse tempo, ele foi reconstruído em 1966 e todo esse tempo ele só teve uma reforma que foi em 99. Enquanto isso, esse ano iniciou uma reforma de reparos dentro do bairro, dentro do mercado e não foi concluído. Então, o que nós estamos querendo pedir da Prefeitura? Para que possa ter uma atenção maior, para que possa ser concluída toda a reforma que nós estamos pedindo, para que seja benéfico tanto para os permissionários, como também para a comunidade. Porque para nós como presidente comunitário, como representante da comunidade, é muito importante que nós temos o que? Um mercado que possa servir à população, que a comunidade possa assistir bem e que os permissionários tenham o seu maior fluxo de pessoas dentro. Então, seja a fonte de renda, né? Isso, a fonte de renda gerada dentro do nosso bairro. Helio, o que vocês reclamam que está faltando aqui? O que está faltando? O que não ficou pronto? Vocês me falaram do banheiro, né? Sim, a gente está com muito problema no banheiro, que só está funcionando um banheiro, inclusive é o banheiro dos homens que está funcionando. Isso é muito importante para os permissionários, para a comunidade. Então, a gente pede o que? Também é para que seja feita uma reforma de uma maneira para que a gente possa atrair as pessoas a vir para dentro do mercado. Porque da maneira que está, não tem condições de a gente atender, em geral, a comunidade. Agora, Helio, a gente pode até observar, vem comigo câmera, que tem alguns boxes aqui que estão fechados, que não foram abertos, não foram reabertos, na verdade, né? Isso. É porque, conforme vai, quando você tem um fluxo maior de pessoas, completamente ia ter números maiores de permissionários. Hoje, com um fluxo menor, então os permissionários hoje estão com menos quantidade. Então, é isso que nós estamos pedindo, para que a prefeitura retome a nossa reforma, para que a gente retome ter o quê? Um ponto maior, que seja o fluxo de pessoas. Agora, é importante destacar que, mesmo com as dificuldades, muitos feirantes ainda vêm para cá, né, Helio? É, porque isso aqui é uma necessidade dos feirantes, né? As pessoas que estão aqui são pessoas que necessitam tirar o seu sustento daqui. Olha, a gente já teve aqui, inclusive, a resposta da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Centro e Comércio Informal, que é responsável aqui pelo mercado municipal. Eles iniciaram uma obra no segundo semestre de 2017. Segundo eles, encontra-se em parada técnica para ajuste de projeto, com 65%, segundo eles, os trabalhos executados. E as obras recomeçam. Olha que bom a notícia que eles deram, viu, Helio? Eles disseram que recomeçam as obras no início de 2020, que pretendem entregar os serviços no primeiro trimestre de 2020. Isso vai ser muito importante para a comunidade. Por quê? Como você vê, é um prédio antigo, né, que foi construído em 1966. De lá para cá, teve apenas uma reforma, um reparo. E durante todo esse tempo, a única coisa que ia sendo feita era o reparo dos próprios comerciantes, dos próprios feirantes. Para você ver, a maioria dos azulejos que hoje estão, que é obrigatório, que antes na legislação de 66 não era obrigatório, até mesmo os peixeiros terem hoje uma qualidade, hoje a gente não vê um produto de inox dentro do nosso box. Então isso também é muito importante, a qualidade. A gente vai falar aqui com o presidente da feira, Helio, ele que também aqui está pedindo pelo seu direito, clamando para que venha ser terminada essa reforma toda para que resulte aí no sucesso da feira, né? Com certeza, é porque já eles pararam a obra, ele não deu resposta, porque o pessoal reclama. Aí geralmente ele vem para cima de mim, sabe, perguntando, aí eu não posso fazer nada, eu não estou bem, não posso fazer nada também, o administrador. E o agora veio para a comunidade para isso, para ajudar, para mostrar os problemas enfrentados. Márcia, essa é a situação aqui do mercado municipal do bairro da Glória. E aí a gente já trouxe a resposta que a secretaria já se manifestou. Segundo eles, então, as obras serão reiniciadas, recomeçam agora em 2020, no início. E no primeiro trimestre eles pretendem entregar a obra completa e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Elane Castro, o que importa é a gente trazer a denúncia da comunidade e mostrar para você que está aí do outro lado o que está acontecendo na sua comunidade, bairro da Glória. Um grande beijo para todo mundo, a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível essa problemática ali da feira. E por falar nisso, o Emerson está por onde, minha gente? Cadê o Emerson? Está por aí? Emerson Santos, minuto oferta. Deixa comigo, cestou diretamente da Tropical Multiloja, isso mesmo, aqui do centro de Manaus, da rua Saldanha Marinho, para você, é claro, comprar e economizar. Tem opções de compras também no Via Norte, no Shopping Via Norte, na Praça Tenreiro, Aranha e Domingão, essa loja abre, te aguardando, te esperando para você comprar aquilo que você quer em um só lugar. Agora, senhoras e senhores, vamos falar desse kit maravilhoso, está vendendo muito, é o kit de caipirinha, é o completo, R$ 23,90 e você tem opções também de potes, pote de vidro, olha só que bacana, para você que vai ornamentar, colocar sua mesa bonita aí no Natal e no Ano Novo, dá uma passadinha aqui na Praça, na Praça Tenreiro Aranha, também no Via Norte e aqui na Saldanha Marinho, no Centrão, para você comprar e economizar. E também, você encontra tudo que você vai precisar aí para você deixar sua mesa do Natal e do Ano Novo linda, olha só as assadeiras que você vai encontrar aqui também, com preço ótimo, excelente para você que vai comprar, vai economizar, é claro, aqui na Tropical Monte Loja. E as taças, gente, olha a variedade em taças que você vai encontrar nesta loja, tem a dourada, tem prateada, ou seja, sabe aquela taça que você vai colocar aí na ceia do Natal? Você vai encontrar aqui preços variados a partir de R$ 18,50, mais taças para você aqui também, a partir de R$ 5,50, é a loja mais completa no segmento para você que vai deixar sua casa, sua mesa muito mais bonita, comprando na Tropical Multiloja. Agora esse prato giratório, olha só que maneiro, que bacana para você ter aí na sua mesa, o preço inacreditável, tá barato demais, só aqui na Tropical Multiloja, aqui na Saldanha Marinho, no centrão de Manaus, lembrando que domingão abrimos essa loja, viu, para te atender maravilhosamente, bem cheio de ofertas, novidade, e é claro, seu Natal completo é aqui na Tropical Multiloja, eu volto, mas daqui a pouco tem mais ofertas e promoções. Tá bom, Emerson, daqui a pouco eu te chamo de novo, viu, adorei aquelas taças meio cor de salmão, achei lindas, viu, daqui a pouco o Emerson traz outras dicas para a gente. Olha, o Itamaraty autorizou que o Amazonas capte recursos diretamente com o governo da Alemanha para poder implementar um programa de conservação da floresta amazônica, viu, quem traz os detalhes é a Mariana Rocha. É isso mesmo, a meta é manter a floresta em pé e gerar renda para quem vive na Amazônia. Esse acordo tem grande visibilidade internacional e pode aí captar recursos inicialmente na ordem de 10 bilhões de euros para o Amazonas junto ao governo alemão. O objetivo de tudo isso é reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir o desmatamento aqui na nossa região e ainda promover a regularização fundiária. Hoje na Amazônia só quem possui esse tipo de programa é o Acre e o Mato Grosso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Mariana Rocha, vem cá comigo que eu tenho uma super dica para você. Quer acompanhar qual é a dica? Vem cá. Ei, você conhece a Casa Inova Home Center? Então acompanha aí. Na Casa Inova você encontra muito mais para inovar a sua casa e facilitar a sua vida. Tintas e luminárias para deixar a sua casa linda e aconchegante. Ferramentas domésticas e profissionais e variedades para embelezar o seu jardim. Utilidades para inovar a sua casa deixando ainda mais completa. Casa Inova Home Center. A sua casa mais feliz. A gente vai falar sério agora, economizar é tudo de bom, né não? Então, nesse fim de semana a Casa Inova tem muita oferta para você reformar, decorar e inovar a sua casa. E eu já estou louquinha por esse produto aqui. Olha só isso. Fita de LED. Ela vai acender. Olha só ela brilhando aqui com a ajuda do nosso querido Daniel. Olha que coisa mais linda para dar aquele toque de bom gosto e elegância nos ambientes. Apenas R$ 25,90 o metro. Tem essa outra opção aqui de fita de LED, que são R$ 13,90 e esse preço está incrível. Gente, agora pasmem com esses produtos extremamente úteis para o dia a dia que a Casa Inova separou para uso pessoal e até para presente, viu? Tem um verdadeiro kit de utilidades. Anota aí. Saco para lavar roupas íntimas. Essa aqui, ó. Meias e pequenos produtos. Super útil, viu? E tem também filtro adesivo para móveis pesados. Casadinha, apenas R$ 7,90. Tem carregador de sacola. Olha só que show esse carregador de sacola. Olha aqui. Que show esse carregador de sacola. Nada de ficar perdendo as falanges dos dedos na hora de subir lá na casa. E olha, R$ 24,90. Esse produto é super útil. Previne e evita acidentes domésticos. Tem protetor plástico de quina. Olha aqui, ó. Protetor plástico de quina. Está aqui, ó. Dá uma olhada. Está aqui, olha. R$ 15,00 só. E tem também gancho plástico oval cromado com adesivo apenas R$ 17,00. Olha isso aqui. Importante para poder facilitar a sua vida. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E aceita cartão Avancar? Guarde esse nome. Casinova Home Center. A loja que tem um mix surpreendente com promoções incríveis. Vem logo conferir, porque com certeza você vai gostar. Anota logo o WhatsApp aí. 9-8-4-34-70-51. 12 horas e 46 minutos. Shot. Shot ideal. Como é que eu ia pegar? Peraí que eu vou pegar o boné. Pega a foto da promoção do boné aí, gente. Põe na tela. Põe na tela. O ganhador do boné. O ganhador do boné. Cadê? Cadê o ganhador? Eita, ganhou o boné. Vem buscar aqui no programa da comunidade. A produção vai te ligar, tá? Obrigada a todo mundo que veio hoje aqui para cantar com a gente. A gente se agradece. Obrigada, Shotzinha. Shot real. Obrigada por ter me ensinado a dançar no último minuto, né? No segundo tempo. 45, né? Agradecimentos rapidinho. Obrigada. Quero agradecer a todos aí também do Instagram que estão me marcando aí. Estão todo mundo ligadinho aí no programa. Todo mundo ligado. Todo mundo. O nosso conclui, todo mundo que está ligadinho. Um beijão. Então, segue aí no Instagram, barbiguelxr, diamaroxr também, que tem muita novidade no nosso dia a dia e também das noitadas manauara, né? Noitadas manauara, né? Obrigada, gente, pela audiência nessa sexta-feira. Segunda-feira tem mais. A gente encerra o programa com Shot Real e em seguida você fica com o Fala Amazonas com a Socorro Sampaio, que está ali também no shotzinho. Beijo, gente. Até a segunda. Simora, Shot Real. Vai. O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas está rondou um atrito. E qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Vem, vem, vem Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Toma, toma